Fala galera, beleza? Aqui é o Léo e galera, tamo aqui com um Evolution, beleza? Esse carro aqui que a gente personalizou, que eu na realidade personalizei, né? Ele tá bem em Velozes e Furiosos, beleza? E cara, aconteceu algumas coisas já no jogo, ali no fundo a gente tem o nosso Subaru, ele tá totalmente personalizado também, beleza? E a gente vai fazer uma corridinha marota aqui, claro né? Sempre. E aí a gente vai ver o que vai dar, beleza? Então, bora lá, vamos sair aqui rapidinho, vamos no mapa marotamente. Salto de tanel, corra ao longo da rota ou mais rápido que puder, termina abaixo do tempo do limite para vencer. Então bora lá, vamos se teletransportar aqui. Galera, eu espero que vocês gostem no vídeo de Need for Speed, o primeiro vídeo do canal. Se você gostar, não esquece, curte o vídeo anterior, comenta e compartilha para geral, beleza? Se você é novo no canal, não se esquece galera, se inscreve para ajudar o canal a crescer cada vez mais. E com você compartilhando o vídeo, isso ajuda bastante na hora de divulgar o canal, beleza galera? Bora lá, se você gostar desse vídeo de hoje também, não esquece de curtir, comentar e compartilhar, beleza? Bora lá, vamos ver se a gente consegue bater a meta aqui e bora lá, vamos ver. Três minutos, bora. Um dia de sete quilômetros, vai, vamos rodar para oito aí. Aqui, fazer um Drift Maroto. Beleza. Oita. Puta, nóis, hein? Que isso. Bora, isso aí. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Caraca, velho. Caraca, velho. Caraca, velho. Bora, bora. Dá uma pilha aqui, do Lego. Outra. Pegada Marota. Caraca. Caraca, velho. Caraca, isso aqui está tem muita curva, velho. Se é louco. Se é louco. Outra dois quilômetros aqui. Por rapidinho. Dá aquele Drift Maroto de novo. Caraca. Caraca, velho. E aqui está chamando, hein? Você é louco, meu? Finalzinho aqui. Botou para lascar mesmo, né? E conseguimos. 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 Concluído. Beleza. Bora fazer só mais uma corridinha marota aqui, né? Missão concluída. Vamos ver se alguém vai me ligar. Eu acho que não, né? Mas beleza. O ruim que eu estou achando aqui é o Van Alpsinho. Estou achando que esse carro aqui está demorando muito para ele responder na hora de virar, fazer algum Drift, alguma coisa assim do tipo. Então a gente vai alterar aqui rapidinho. E daqui a pouco a gente volta com uma corridinha marota. Bom, galera. Voltamos aqui. Beleza? E vamos ver aqui alguma corridinha marota. Vamos ver aqui com Spike. Caraca, essa aqui é difícil, hein? Corra ao longo da rota, o mais rápido que puder. Termine abaixo do tempo limite também para vencer. Obviamente a gente vai dar uma, basicamente, uma teletransportada aí marota. Essa é difícil. Vamos ver se realmente vai ser difícil mesmo. Ou se só está chantageando a gente para a gente dar aquela regada marota. Bora lá, bora lá. Robin me ligando. Quebre novos recordes do Magnus. Beleza. Vamos ver qual é. Vamos aqui com o nosso Evolution. Spike estão ali. Ó, beleza. Ah, agora deu uma melhorada. Agora eu tenho que ver se posso ficar mais rápido. Vamos fazer um Drift aqui. Beleza. Soltar um nitrão aqui. Spike já ficou para trás, como sempre. Só no primeiro vídeo aqui não, né? Que o cara deu um catódio na gente. Mas agora... Já dominando aqui, como funciona a bagaça. É isso, ó. Vou ficar tudo mais fácil. Entre aspas. Três quilômetros. Três quilômetros. Três quilômetros. E aí, eu sou eu. Rony me ligando. A Robin. Robin, Robin. Completar com um pequeno drift aqui. Venhamos. Não foi tão difícil assim. Basicamente, né? Ficamos ali, razoavelmente. E, basicamente, é isso, galera. Conseguimos ganhar duas corridinhas aqui. Esse parque ficou pra trás, como tá ficando ultimamente. Não é ele ali atrás. Tá tranquilo. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, beleza? Se você gostou, não esquece de curtir e compartilhar também. Se você é novo no canal, não se esquece. Se inscreva e compartilha com os amigos também, beleza? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. E valeu!